6h43, agora tem futebol. O Amazonas Futebol Clube se prepara para o próximo jogo da rodada do estadual. Vamos ver. Concentração. O Amazonas Futebol Clube segue firme nos treinos. A equipe vem de vitória. O Amazonas Futebol Clube venceu o São Raimundo por 3x0 no último domingo, pela Série B do estadual. E agora se prepara para o amistoso desta sexta-feira, contra o sub-20 do Nacional, no estádio Carlos Amite, no Aleixo. Graças a Deus isso vem dando frutos, né? Já com uma campanha bastante sólida na segundinha, com a conclusão do acesso à Série A bem próxima, né? Depois de marcar um dos gols na última partida, a responsabilidade do lateral-direita, Magno, aumentou. A gente trabalha focado e terminado nos treinos para que nas competições a gente possa fazer o nosso melhor e que o resultado venha ao nosso favor. Quem se mantém focado e invicto é o goleiro Iago. Em três gols no campeonato, ele ainda não levou nenhum gol. É difícil essa posição, é complicado. E o empate para nós, já garantimos a vaga na primeira divisão. Líder isolado na tabela da competição, com sete pontos em três jogos, o Onça Pintada da Zona Leste não participa na próxima rodada do campeonato. Neste fim de semana, a equipe fica de folga na rodada da Série B, mas volta no próximo sábado para enfrentar o Holanda. Com uma combinação de resultados, empate duplo entre Clipper e Tarumã, São Raimundo e Holanda, o Amazonas Futebol Clube já garante a classificação para a final da Série B e uma vaga na Série A de 2020, com uma rodada de antecedência, o que deixa o clube novato ainda mais em evidência. O jogo decisivo entre o Amazonas e o Holanda acontece no dia 9, no Estádio da Colina, às seis horas da tarde. 1º de novembro, hoje nós começamos a campanha Novembro Azul, de prevenção ao câncer, principalmente de próstata para os homens. E hoje eu vou receber aqui, recebo já ao vivo no 6 Horas Notícias, o doutor Ítalo Cortez, urologista, o nosso Café com Notícia, oferecimento Morada Café. Olá doutor, muito bom dia, muito obrigada pela presença hoje ao vivo aqui no 6 Horas Notícias, para falar de algo muito importante que é a saúde dos homens, né? Exatamente, bom dia, é um prazer enorme estar com vocês, poder levar um pouquinho de informação para a nossa sociedade a respeito do que vai acontecer agora no Novembro Azul. Então, o Novembro Azul é um mês de alusão aos cuidados com a saúde do homem, especificamente, detectão precoce do câncer de próstata. Então, é algo muito importante. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer enorme, obrigado pelo café da manhã tão gostoso e por estar aqui com vocês. Tá certo, a gente vai falar, muitos homens ainda têm aquele medo, aquele mito, né? De não se cuidar de fato, de ainda procurar um médico somente quando sente uma dor. Tem aquele mito do exame, da próstata, tá entendendo? Vamos desmistificar isso, doutor? Vamos, eu acho que essa é a nossa função, né? É muito importante a gente falar sobre isso para os homens, porque é um exame tão simples, é um exame tão rápido e isso não vai mudar a masculinidade de ninguém, né? E vai ajudar bastante na prevenção de outras doenças, como o crescimento benigno da próstata, a prostatitis, que é a inflamação da próstata e também do câncer de próstata. Então, quando a gente fala no toque retal, até trouxe um modelo hoje para mostrar aqui o que a gente consegue entender quando toca na próstata do paciente. Quando a gente fala no toque retal, as pessoas pensam logo em masculinidade. Bem, vou mudar, vou deixar de ser homem porque eu vou receber um toque retal. Bem, lembra que isso não tem nada a ver. As mulheres fazem exames ginecológicos desde os 12 anos de idade. Sim. E nem por isso tem nenhum, se sentem estupradas ou abusadas sexualmente por fazer o exame. Então, não é isso que acontece. Então, o urologista, ele precisa levar a informação para o paciente que tem necessidade de fazer o exame do toque, ou seja, acima dos 45 anos de idade, para que a gente consiga detectar precocemente. As chances de cura são muito altas quando a gente consegue detectar precocemente o câncer de próstata no paciente. Tá certo. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a questão também dos números, né? Atualmente, hoje, muitos homens ainda sofrem com essa questão do câncer de próstata. Muitos homens, pelo fato de não se cuidarem, de fato, sofrem com esse câncer. Como é que estão os números no Brasil e principalmente aqui no estado do Amazonas, de mortes, de casos de câncer de próstata? Sim, então, hoje nós temos alguns dados que são divulgados anualmente pelo Inca, né? Através de uma parceria com o Globocam. Então, eles fazem a pesquisa e a cada ano ou dois anos eles lançam essa estimativa e de acordo com a estimativa para o bienio de 2018 e 2019, que é o que nós estamos vivendo agora, aproximadamente 68.500 novos casos de câncer de próstata no Brasil. E quando a gente fala do Amazonas especificamente, a gente fala em torno de 600 novos casos, 580 para ser mais específico para o ano de 2018 e para o ano de 2019, algo muito próximo disso também. Então, a gente precisa detectar precocemente porque a chance de cura pode chegar a 95%. Se você pega um caso de um paciente jovem com um câncer que a gente detecta na fase inicial, localizado dentro da próstata, que ele não está saindo pela cápsula da próstata, a chance de a gente conseguir curar esse paciente é muito alta. Agora, se o paciente tem medo e não faz o exame, ele tem um tabu de não fazer parte desse hall de homens que frequentam consultórios médicos para cuidar da sua saúde, a gente vai detectar o câncer já saindo pela cápsula da próstata e com isso ele já lança metástases para outros lugares, que são focos de célula para os ossos, da coluna, do quadril, do pulmão e de outras partes do corpo e aí a gente já perde bastante a chance de cura. A gente vai falar em apenas cuidados paliativos para que o paciente tenha uma qualidade de vida boa ou considerada boa para o resto da sua vida. Doutor, eu quero saber a partir de que idade o homem ou o jovem ou a criança deve procurar um urologista e se a questão do câncer de próstata tem sintomas. Dá para sentir alguma coisa para dizer, opa, alerta? Sim. Então são duas perguntas extremamente importantes. Vamos começar pela questão da idade. O urologista, ele é o médico da criança, do sexo masculino especificamente, desde o nascimento. Então existe uma especialidade chamada urologista pediátrico, que ele vai cuidar de malformações que aconteceram durante a formação dessa criança no embrião, no útero da sua mãe, ainda quando o embrião. Então, por exemplo, ele pode ter alterações da função do rim. Estenose da junção que liga o rim ao canalzinho chamado ureter, que vai levar a urina até a bexiga. E isso quem vai tratar é o urologista pediátrico. Então ele, após o pediatra fazer a avaliação inicial quando a criança nasce, ele solicita alguns exames específicos e se ele conseguir detectar esses exames específicos, algum tipo de alteração, ele deve encaminhar para o urologista pediátrico. Então essa é uma visão. Então desde que nasce, a criancinha pode visitar o urologista pediátrico. O adolescente, por exemplo, quando ele vai começar a ter as suas relações sexuais, aos 10, 12, 14 anos que seja, ele precisa fazer vacinas específicas para que não peguem doenças mais graves no futuro. Por exemplo, entre 9 e 12 anos, hoje já é preconizado no nosso país que as crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, façam a vacina do HPV. Quem orienta isso é o pediatra ou urologista, no caso do homem. E depois, iniciando a sua fase de vida adulta, o homem precisa fazer avaliação de toda a sua parte hormonal, avaliação da sua fertilidade, exames pré-nupciais, para avaliar a sua saúde antes de casar, ver se ele não tem algum tipo de doença sexual, se ele pode ser pai, mostrar isso para sua esposa, que muitas vezes pode gerar um conflito lá na frente entre esse casal. Doutor, a gente tem uns vídeos aqui, a produção está me falando, sobre a questão do câncer de próstata, que a gente vai mostrar agora, mas a gente vai aproveitar, porque enquanto a gente conversa, a gente pode tomar um cafezinho também. Você pode tomar um cafezinho aqui, tem uma tapioquinha, oferecimento Morada Café, que fica lá no Adrianópolis. Viu, gente? Melhor Café de Manaus. Toda sexta-feira nos brinda aí com esse café da manhã maravilhoso aqui para os nossos entrevistados. Então, a gente vai tomando o café. Vou tomando o café aqui com o doutor Ítalo, enquanto a gente mostra aí os vídeos, né, sobre o câncer de próstata. Vamos ver. São slides, não é isso, produção? Exatamente. Tá aí, ô doutor, só pode comentar, por favor? Então, na tela, do lado direito, a gente tem uma bexiga, né, que é esse reservatório, que tem dois orifícios pequenos, são chamados de meatos ureterais. A bexiga, ela serve para armazenar a urina. E aí, logo abaixo, a gente vê a glândula prostática, num tamanho normal, tamanho pequeno, onde o canal da uretra está completamente aberto. Então, isso é o tradicional. É um homem, por exemplo, de 30 anos. Ele não tem problema nenhum prostático, normalmente, e ele vai urinar muito bem. Do lado esquerdo da tela, nós temos uma alteração. A próstata cresceu e ela comprime o canal da urina. Então, a bexiga que armazena a urina, ela vai ter dificuldade em expelir essa urina, porque a próstata está comprimindo o canal. Com isso, o homem começa a ter alguns sintomas. Nós estamos falando aqui de crescimento benigno da próstata, tá? Um pouco diferente do câncer de próstata. O câncer de próstata, respondendo a tua pergunta anterior, ele normalmente não causa sintomas na sua fase inicial. Esse slide que nós estamos vendo agora, é um slide que fala sobre a biópsia da próstata. Para dar o diagnóstico de certeza de câncer, apenas o exame deve ser feito se ele houver indicação, que é a biópsia da próstata. Então, através do transdutor, que é aquele aparelhinho, o probe de ultrassom, a gente entra pelo reto do paciente, alcança a próstata e vejam naquela área muito pequenininha, chamada de nódulo amarela, dentro da próstata, nós vamos tirar fragmentos dessa área para poder mandar para o patologista, que é um médico importante, que vai dar o diagnóstico de certeza se esse paciente tem ou não um câncer de próstata. Doutor, a gente continua aqui, tomando o nosso café da manhã, falando sobre o câncer de próstata. Já desde antemão, eu já agradeço a sua participação aqui, muito válida. Muitos homens ainda têm dúvidas sobre essa doença que mata, e mata muita gente aqui no Brasil e no Amazonas. É, infelizmente, hoje os números de câncer de próstata são cada vez mais assustadores. E o que a gente precisa, eu friso mais uma vez, é detectar precocemente. Porque a gente não consegue evitar o câncer de próstata num paciente, mas a gente consegue detectar precocemente o câncer de próstata num paciente. E detectando precoce, a chance de cura é maior. Eu acho que essa é a nossa mensagem principal. Tá certo, doutor. Ítalo Cortez, urologista, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. O senhor continua comigo aqui para a gente tomar o nosso café da manhã. Muito obrigado. Mas eu vou ao vivo agora falar com a Cheia Evna Nascimento, porque fazer uma fezinha vai ficar mais caro, viu, minha gente? As loterias da Caixa Econômica Federal poderão ter os preços reajustados a partir de janeiro do ano que vem. Vamos lá com a Cheia Evna Nascimento, que vai trazer esses detalhes para a gente. Bom dia novamente, Cheia. Exatamente, Mariana. A partir desse dia 1º de janeiro de 2020, eles terão um reajuste no preço da Mega Sena. Antes, os consumidores pagavam R$ 3,50, continuam pagando até dia 31 de dezembro. Mas a partir do dia 1º de janeiro, esse preço vai para R$ 4,50. A Loto Fácil também entra no reajuste, Dupla Fácil, Mega Sena, tudo entra no reajuste para ser informado pelo Ministério da Fazenda. Foi tudo autorizado, então esse reajuste vem a partir do dia 1º de janeiro. A latérica está fechada, como você pode ver aqui atrás, mas abre a partir das 8. Eu já estou esperando aqui para poder fazer minha fezinha ainda com preço de R$ 3,50. Mariana, lembrando que vai para R$ 4,50 a Mega Sena. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Cheia. Eu também, quando sair aqui do jornal, vou correndo fazer a minha fezinha aí para aproveitar esse valor aí de R$ 3,50. Eu vou continuar aqui conversando com o doutor Ítalo Cortez, tomando aí o nosso cafezinho da manhã. Mas eu já... o café da manhã é um oferecimento do Morada Café, viu? O melhor café de Manaus lá na Morada do Sol. Olha, eu já agradeço a sua participação, a sua audiência nessa sexta-feira. A gente tem previsão do tempo? Sexta-feira todo mundo quer saber, né? Se vai fazer sol, se vai chover. Vamos saber como é que vai ser a previsão do tempo em Manaus e em alguns municípios do interior. Roda aí. Em Manaus tem chuva, mínima 24, máxima 31 graus. Em Fonte Boa também tem chuva, mínima 22, máxima 30 graus. Em Tabatinga, eita, preparem os guarda-chuvas, meu povo. Mínima 24, máxima 32 graus. E no município de Novo Aripuanã não vai ser diferente, mais chuva. Mínima 23 e máxima 32 graus. Você viu aí a previsão em Manaus, Fonte Boa, Tabatinga e Novo Aripuanã. Eu vou agora para Manacapuru saber com o Marcelo Bezerra se vai chover ou vai fazer sol na Princesinha dos Solimões. Vamos ver. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Mariana. Muito bom dia para você que acompanha o Jornal 6 Horas Notícias dessa sexta-feira. Eu estou aqui na Praça da Coabã, no centro de Manacapuru. E aqui no fundo está uma antiga peça da primeira usina elétrica daqui da Princesinha dos Solimões. Olha que bacana. Mas hoje nós vamos falar de previsão do tempo, segundo o CIPAM. Hoje o céu amanheceu parcialmente nublado, anublado, com chuva. Viu, Mariana? A máxima para a Princesinha dos Solimões é de 31 e a mínima é de 24 graus. Ontem estava abafado e hoje vem pancada de chuva, muita chuva para a terra das cirandas. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana, e bom final de semana. Muito obrigada, Marcelo. Bom final de semana a todos aí em Manacapuru. Também eu já agradeço mais uma vez a sua companhia. Eu continuo aqui tomando o nosso cafezinho, oferecimento Morada Café, também com o doutor Ítalo Cortez. Eu vou continuar conversando com ele. Você vai acompanhar essa conversa agora nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Obrigada, gente. Um ótimo final de semana. Segunda-feira às seis em ponto. A gente está aqui. Até lá. Até lá.